Então, hoje é o dia, nossa, hoje é o dia perfeito, entende? Deixa eu desligar o ar-condicionado aqui, tá calor, tá calor demais Hoje é o dia perfeito pra eu vir aqui e reclamar dos brasileiros Sim, tá bom, não quero saber, não vai ter piadinha, não vai ter gracinha Eu só vou desabafar, que eu não aguento mais brasileiro Acabei de postar um story, eu não aguento mais, eu tô sendo sincero Vou explicar pra você, tá bom? Eu tava de boa no Instagram vendo reels e apareceu esse reels aqui Do cara perguntando pras minas, ah, o que vocês acham de cara que usa delineado? E 100% das minas começaram falando, ah, olha só, não é assim, veja bem, eu aceito É que legal, mas o cara fazia a pergunta de novo, o que você acha? Porque brasileiro é assim, você pergunta pra ele, o que você acha sobre isso? Eu aceito que exista, filha, não é aceito Aceitando ou não vai continuar existindo, eu tô perguntando o que você acha? Daí 90% delas depois falaram, não, eu não ficaria com o cara assim Eu fiquei me perguntando, mas por quê? Por que que antes dela falar isso, antes dela ser sincera, ela tem que dar um malabarismo ali, pisar nos ovos Falar, não, até que tudo certo, né, eu até que entendo, acho legal Não vou bater com garrafa de vidro, mas perto de mim eu não quero Por que que existe isso? E eu percebi que é porque a gente, a gente, eu, você, brasileiros Ah, mas eu sou angolano e te assisto Então não conta pra você, mas eu sou português Problema seu, envolve meu ouro Eu tô brincando, tá bom, é que eu preciso pagar a conta Foi mal Mas assim, a gente tá sempre pisando em ovo A gente tá sempre preocupado em não magoar o outro Mas não é porque a gente é uma pessoa boa Não, eu não quero machucar essa outra pessoa É que eu me importo com você Brasileiro se importa com o outro Até a segunda página, entendeu? É porque a gente é infantil E a gente não consegue lidar com o fato das pessoas discordarem da gente A gente fica com medo de discordar dos outros e ser xingado Porque quando alguém discorda da gente, a gente faz isso Eu venho aqui, eu falo, sei lá, eu não gosto de mina que os decote Decote normal, tá tudo bem, tá calor ali, tudo certo Agora decote até o umbigo, eu acho feio Se eu falar isso, daqui 20 minutos Vai ter um monte de mina, ah lá, ó Tinha que ser o órfão O que você acha isso? Ó a calvície aí, ó Por isso que o pai abandona Por que que isso acontece? Porque o brasileiro não consegue Não consegue entender que uma pessoa olha pra mesma coisa que ele E fala discorda Não gosto, não acho legal Brasileiro tem uma dificuldade nisso Sempre uma arrogância assim, inacreditável Eu comecei a perceber isso quando eu era criança Minha mãe, ela tinha feito batata frita pra mim Deu comi, beleza, tudo certo Fui lavar o prato e ela perguntou O que que você achou? Tava bom? Ela fez uma pergunta E eu, uma bela criança, não entendia do mundo brasileiro Pensei, ah, se ela fez uma pergunta Ela quer a resposta Então eu respondi sinceramente Tava bom, só acho que precisava de um pouco mais de sal A hora ela falou, ah, então tá bom Então na próxima vez, quem sabe eu não faço nada Sabe você corta as batatas Você frita Você coloca quanto sal você quiser E aí eu entendi que brasileiro faz a pergunta E não quer a resposta Brasileiro não aceita a verdade Não aceita que uma pessoa discorde dele Daquela treta do Leo Lens Que ele fez uma piada lá Um monte de gente pegou Ah, nossa, isso é racismo Isso não é E eu não me dou falando com as pessoas E falando, gente, ó Fulano, fulano e fulano São exemplos de pessoas que são pretas Não acharam racismo A arrogância do ser humano O ego do brasileiro Sempre falava É porque ele não aprendeu tal coisa É porque ele ainda não percebeu Tal coisa é assim Sempre parte de Você discorda de mim Porque você é burro É sempre assim É incrível Para o brasileiro É muito difícil entender Eu, você, outras pessoas Olham para a mesma coisa que ele E falam Olha, eu interpretei de um jeito diferente Principalmente no caso da piada, né Que é uma arte e tal E tem várias interpretações diferentes Adivinha, se várias pessoas Interpretaram a mesma coisa De jeitos diferentes Não significa que você tá certo Os outros tão errados Você tem que sentar e explicar isso Para as pessoas Porque o brasileiro, ele não entende Ele sempre acha que uma coisa tá certa E todas as outras tão erradas Dane-se a sua opinião Eu vou criar motivo E a pessoa, ela se envolta De várias coisas idiotas A se convencer do argumento E é por isso que essas minas Começaram o negócio falando Ah, eu acho legal Porque tem medo de falar Coisa normal A pergunta real Que é o que você acha sobre ele Que pra gente A gente acha que a opinião nossa É muito importante pro mundo Por isso que quando alguém Tem uma opinião diferente da nossa Pessoa famosa, tanto faz As pessoas vão lá e xingam essa pessoa Como assim você tem uma opinião Diferente da minha? É muito importante a sua opinião Como assim você discorda de mim? Calma meu, calma Calma Tenta aqui Me permita perceber Ter noção da sua insignificância Se você concorda com o partido tal Com piada tal Com não sei quem Não importa Ninguém se importa E as pessoas acham que importa Demais Entra em qualquer matéria Que seja no Instagram Qualquer coisa assim Ai a de quem fez procedimento estético tal O Lana botou silicone O cara mudou o penteado Vai ver os comentários Não, não gostei Eu preferia como tava antes Ah, não devia ter feito isso Devia ter feito isso aqui Amigo, cala a boca Ninguém se importa Por isso que eu venho aqui Eu sempre tento fazer piadinha com as coisas Dá raiva quando alguém fala lá O canal de opinião Cale-se Ninguém se importa com as opiniões Faz gracinha Faz qualquer coisa Não seja falar Eu vou falar a real Vou falar a minha opinião Ninguém se importa Não é importante Os veios no Facebook Faz isso de graça É por isso É por isso que eu não tô aguentando mais o brasileiro Não dá, não dá Queria eu Queria eu ter dinheiro Queria eu ir pra Angola Não sei Nigéria Portugal Cabo Verde Estados Unidos Estados Unidos não Que lá tem as Karens Inclusive se você parar a pensar A Karens é aquelas mina que não aceitam A pessoa discorde dela Ela grita Ela chora Nossa você tá me gravando aqui Berra Se você parar a pensar O brasileiro normal O brasileiro padrão Configuração normal de um brasileiro É uma Karen O que a gente vê é um comediante Fazendo uma piada que a gente discorda Alguém falando alguma coisa que a gente discorda O monarque falando alguma loucura A gente não consegue O nosso espírito ditadorial Ela não Isso tem que ser apagado Governo Empeça ele Isso É isso Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu vim aqui Falei minhas coisinhas Não tem piadinha Adivinha Eu avisei que não ia ter piadinha Desculpa Desculpa Ok Por hoje foi isso Até a próxima Ok Por hoje é só